Olha o Fusca do seu Luiz Américo, é Luiz Américo né o nome do homem, é Luiz Américo, tá aqui já tá sem os carburadores aqui, o Wesley tá tirando agora o sistema de ignição, cabos, velas, daqui a pouquinho a gente vai desmontar os carburadores e mostrar pra vocês como é que tá tá, os carburadores do bichão tão aqui ó, olha que maravilha, 1, 2, a gente vai desmontar os bichos e vai mostrar que pé que tá, falou, bom alegado, vamos lá, tá aqui as duas boias do carburador do Fusca, 2 baquelites, 2 retentores, 1 meia dúzia de parafusinho e vamos lá, deixa eu descrever aqui a situação, carburador direito, base da Kombi Clipper, tá, com folga, sistema de diafragma tampa envergada, dá pra vocês verem aqui ó, diafragma da Kombi Gasolina, a agulha do Fusca, beleza, e que é principal, 6 cilindros fica com vergonha, 180, gicle de lenta 52 para compensar, original aqui seria 157 e aqui seria 62, tá, gicle de ar, seria 110 a 115, tá, 135, quer dizer, cagada, cagada, isso aqui é o carburador do lado direito, para completar o show, deixa eu ir separando aqui, junta de variante, tá, pode ver aqui tem, tem um sexto furo aqui, como na carcaça, então na hora que você coloca aqui, a junta fica faltando, tá, esse pedaço aqui, juntinho de variante, certo, a carcaça tá um pouco corroída, mas nada que assusta, dá pra fazer uma bela de uma limpeza, o painar que tá tudo envergada também, mas uma limpeza pelo menos aí, um ano, um ano e pouquinho, sem pôr a mão depois, tá, carburador do lado esquerdo, um pouquinho pior, ah, detalhe, essa tampa aqui é da Kombi, a gasolina, foi adaptada aqui em cima o injetor, tá ali, coisa, não tem problema, aí nós corrige depois, junta de variante, envergado, o casal daquele diafragma de gasolina, casal da basinha da Kombi Clipper, tá, os jicles também estão errados, a mesma coisa, só que desse lado tava pior, a agulha tá faltando a parte de cima, não tem a parte de cima da agulha, tava com três arruelas, tá, totalmente estourada a agulha, tudo ferrado, um parafuso segurando a base aqui com rosca tudo ferrado, na base da porquinha, tá espanada aqui embaixo também, tem que planar tudo certinho, tampinha de gasolina também, carcaça corroída, beleza, sem novidade, vai ficar perfeito, seu Luiz vai gostar muito, tá, então é isso aí, tô apresentando pra vocês como é que tá a situação aqui, tá, a gente vai retificar a plana de tudo isso aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês, aqui peças que vão ser aproveitadas, peças que vão ser jogadas fora, bastante pecinha ali dentro, bastante parafusinho, bastante negocinho, tá, ó, o Wesley veio trazer pra mim aqui, ó, copo de distribuidor, quebrado o carvão, aí de marquinha tic tac, acho que é mais fácil eu comprar um outro copo do que arrumar um carvão, que esse carvão é fora de medida, tá, o motor como é que tá, o motorzinho tá testado, tá bom, o motor Bosch original, tá, tá bom, só vai ser limpo, depois vai ser mostrar de novo, falou, bom, negada, voltaram ao Fulca do Dr. Luiz Américo, tá, isso aqui, ó, agora vai pro banho, tá, tô esperando pra ver se ele passa, agora são 16h30, o Eduardo, filho dele, falou que talvez passe aqui umas 5 horas, aqui tá o motorzinho limpo, tá, que já tem o copo de distribuidor novo, as bases planeadas, tá, vamos pro banho agora, as carcaças planeadas, tá, tudo certinho aqui embaixo, tava tudo torto isso aqui, dá até gosto, em cima também, aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto aqui, bem pouquinho, não pegou a lixadeira, porque já deu o suficiente pra mim cobrir respiro de lenta, tá, e cobrir toda a parte que envolve o combustível, isso aqui não dá problema nenhum, é uma diferença de aproximadamente 0,3 milímetro de diâmetro, na hora que colocar a junta já vai cobrir a diferença, tá, as duas carcaças foram também planeadas onde vão os diafragmas, tava tudo torto, então tá retificado, tá, e as tampas de diafragma todas retificadas, tudo bonitinho, tudo certinho, ah, ó, pois é, ó lá, você tá bom? tá, vamos que vamos, tá, vamos legado, tá aqui, 18h10, esperei um pouquinho o seu Luiz Américo pra vir, né, distribuidorzinho já tá arrancado aqui, a gente vai dar um talento, né, deixar o bicho zero, descarburadorzinho tudo prontinho, amanhã cedo já vai pro banho, né, inclusive até isso aqui vai junto pro banho também que é do distribuidor, algumas peças também vão pra banho, e é isso aí, amanhã a gente vai dar andamento aqui no bicho, tá, o carrinho do seu, ou do seu Luiz, o palinho tá pronto, amanhã já pega, e o fulcão do seu Luiz Américo, amanhã pra gente pegar, falou então, legado, até amanhã. Bom, legado, que nós estamos aqui nos carburadorzinhos do seu Luiz Américo, tá, tampinha, banhada já, não é do Fusca, mas não tem problema, vai funcionar bem no carro, viu seu Luiz, pode ficar tranquilo, garanto que eu tô falando pro senhor, tá, vai funcionar certinho, a outra tampa que também não é do Fusca, vai funcionar certinho também, vai deixar ela igual de Fusca, seu Luiz, pode ficar tranquilo, garanto que eu tô falando pro senhor, carcaça, aqui a gente vê essa parte rosa, justamente essa parte rosa é falta de cromo, não tem problema nenhum isso, ok? Essa corrosão que vocês veem aqui, muita gente fala, ah, tem que jogar fora, no mínimo, vai demorar um ano pra começar a juntar resíduo de novo, eu creio que um ano seria uma data legal pra fazer uma manutenção, não hoje, hoje a gente tá fazendo uma restauração, a gente tá voltando tudo, daqui um ano é uma manutenção, limpeza, conferir plano, trocar junta, filtrinhos, diferente de hoje, tá? Hoje a gente tá fazendo um serviço extremo, tá bom? Bom, tá aqui uma carcaça, tá aqui outra carcaça que tá com o material perfeito, corroída, eu quero pegar bem nesse ponto aqui de carcaça corroída, porque tem alguns comentários, até por falta de conhecimento, às vezes a pessoa tá acostumada com o mecânico, fala assim, nossa Silvio, mas por que que não troca essas duas carcaças aqui? Poderia trocar, tenho certeza que se eu ligasse pro senhor Luiz, fala, senhor Luiz, vamos trocar as duas carcaças, 500 pau, ele falava, pode trocar, mas só que veja bem, aqui ainda tem uma sobrevida, dá pra trabalhar, aqui pelo menos um ano sem encher o saco, tá? Eu dou seis meses de garantia no meu serviço, eu não sou louco, né? Então eu sei o que que eu tô falando aqui, tá? É um ano pra gente tirar esses carburadores aqui, fazer uma limpeza novamente, mas a corrosão onde que tá, ela vai ficar estagnada pelo menos uns quatro, cinco meses, depois ela começa a juntar um pouco de sujeira, daqui a um ano mais ou menos faz uma limpeza e tá tudo em ordem, tá gente? Daqui a alguns anos, talvez aí, o senhor Luiz eu tenho certeza que vai ficar com esse carro, vai ser a hora da gente arrumar duas carcaças dessa em bom estado e trocar pro senhor Luiz, por enquanto não, ok? Carcaças estão planeadas, perfeitas, planeadas tudo aqui, bom, eu mostrei pra vocês já no começo do vídeo, né? Aqui a gente tem as duas bases, que eu ainda vou desmontar eixo aqui, tá? Vou aproveitar os eixos da Kombi Clipper, são novos, tá? Vou mexer com o embuchamento que tá um pouco de folga, assentar melhor essas borboletas, beleza, sem novidade. Ah Silvio, mas é da Kombi esse eixo, você terminou de falar que é da Kombi, qual que é o problema? O problema tá na regulagem, tá? O eixo ele tem uma inclinação um pouquinho menor, é assim, tá? Um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo um pouquinho menor, tá? Deve dar uns 70 graus. Eu vou simplesmente ajustar o sistema e ele é um pouquinho maior, o que faz com que ele injete mais. Simples. Eu vou ajustar nos injetores, tá ok? Não há necessidade nenhuma de seu Luiz gastar dinheiro todo. Aqui a gente tem as tampas todas planejadas, tudo certinho, parte de calibração já tudo aqui bonitinho esperando, tá? Um monte de pecinha, essa aqui é peça do distribuidor, tá? Aqui do outro lado a gente tem o distribuidor que eu ainda vou revisar, tá desmontado pra mim revisar. Parte de avanço, o copo que já foi trocado, tem mais um monte de pecinha, um monte de porcaria aqui, depois vou ver o que eu aproveito aqui, provavelmente os baquelites eu devo aproveitar e as boias e essas retentores aqui. O resto vai pro lixo, tá? Avanço, eu vou aproveitar aqui, tá bom? Né? Vou revisar isso aqui tudo. Depois eu mostro pra vocês, eu quero, que nem eu falei, de dois dias aqui nesse serviço, que me pegou meio de surpresa. Vocês sabem que normalmente aqui, meio expediente dá pra fazer, só que eu não tava esperando fazer pra ontem. Então hoje a gente banhou os carburadores, limpou tudo certinho, já são 4 e 39. Eu vou ver se eu monto tudo isso hoje, pra ter umas próximas 18 horas, tá tudo montado e amanhã cedo chegar, já revisar esse distribuidor, montar tudo no motor e pôr o bicho pra funcionar pra na hora do almoço tá? Show! Beleza? É isso aí, negada! Bom gente, tá aqui as bazinhas do Fusca do Seu Luiz Américo, tá? Aqui eu já fiz os embuchamentos aqui por dentro, já retifiquei plana de novo, porque no procedimento existe algum desgastezinho, né? E beleza, agora eu vou começar a montagem das bazinhas, os eixos estão ali, as borboletas estão ali, tá? E 5 e 37, demorou um pouco pra mim poder fazer a restauração das bases. Vou tentar fazer de tudo pra na hora do almoço e amanhã tá pronto, porque o distribuidor ainda tá aqui na minha bancada pra fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos no andamento, o negócio é o seguinte, eu conversei com o Seu Luiz Américo, ele quer que fique bom. Tenho certeza que se demorar uma meia expediente a mais, ou talvez até um dia a mais, ele não vai se importar tanto quanto, se não fica bom. Então, vamos na calma, vamos no relax, não é da minha parte fazer isso, vocês me conhecem, tá? Mas, esse tá dando um pouquinho mais trabalho. Eu já imaginava que iria dar esse trabalho, né? Então não é nenhuma novidade. Falou? Bom, negada, tá aqui ó, as bazinhas do Fusca do Seu Luiz Américo, tá? Estão prontas, embuchadas, trocados os parafusos, o certinho aqui, a gente tem os parafusos velhos dele, estavam tudo enferrujados e destravados, não estavam remanchados, tá? Mó perigo cair dentro do motor, orelhudo que mexeu aqui, é, orelhudo mesmo, orelhudo que mexeu aqui, não sabia que esses parafusos aqui poderiam cair dentro do motor, tá? O parafuso tem que ser remanchado, tá bom? Então aqui a gente fez o embuchamento, retificou as bases, deixou certinha, tô deixando com os eixos da Kombi Clipper mesmo, não vai atrapalhar em nada o funcionamento do carro do Seu Luiz Américo, tá? Isso aqui é uma questão de ajuste que eu vou fazer no carburador, tá ok? Eu não vou fazer o Seu Luiz gastar mais do que eu já falei para ele, apesar que eu já falei um valor alto para ele, né? Mas aqui, o que eu puder economizar é melhor para mim e melhor para ele, porque eu vou deitar no meu travesseiro e vou dormir, sabendo que eu podia ter ajudado e ajudei, e ele vai gastar menos comigo, tá certo? É isso aí, gente. Hoje, infelizmente, 5 para 6, não sou de ferro, não fui almoçar hoje, então, fazer o que, né? Amanhã cedo vão chegar e vão meter o pau no resto aqui, ó, o que que me espera, ó, pecinha, peça metálica, peça sem ser metálica, distribuidor. É isso aí, falou. Bom, gente, aqui do Fusca do Seu Luiz Américo, tá? Terminei de embutir duas roscas helicóio, uma aqui, que já está com trava ali, que eu tenho que tirar, e outra aqui que também está com trava, tá? Estava espanado, a gente está deixando, restaurando, deixando o original. Duas roscas helicóio, uma aqui, uma aqui. Falou, tchau, tchau. Bom, negada, está aqui o conector do distribuidor do Fusca do Seu Luiz Américo, tá? Está tudo feitinho, tecalãozinho flexível aqui, os terminais novos estranhados, a gente vai colocar certinho a tomadinha, para começar a montagem. Por dentro aqui, nessa parte onde tem contato dos cabos, eu uso, isso aqui o André Quintal deve usar de baciada, aqui a gente tinha uma compra de caixinha, assim, André, ó. Não sei se é assim também, tá? Espaguete térmico. Espaguete térmico aqui, é usado para, tipo, proteção de fiação. A fiação aqui, essa tomada aqui, eu não achei para comprar, eu ia comprar nova para o Seu Luiz Américo, tá? E o que acontece? Eu preciso de uma garantia que esse fio e esse fio estão isolados. Então, por todo esse percurso aqui, deveria ter filmado antes, sou um orelhudo, não filmei. Então, todo esse percurso aqui, foi colocado espaguete térmico, que é o seguinte, na hora que você coloca ele, você aquece com o isqueiro, ele diminui o tamanho. É legal, muito legal isso aqui. Tipo, você faz uma emenda de fio, o buraco é desse tamanho, na hora que você aquece com o isqueiro, ele faz isso aqui, tá? Para evitar mau contato, alguma coisa. Então, foi passado o espaguete térmico aqui dentro, colocado um tecalão flexível, porém mais rígido, tá? Foi estanhado aqui os dois plugzinhos novos, né? Os deles estavam um lixo. Aqui depois vai ser instalado também os fêmeas, né? Os terminais lá no carro, tá? Um outro lixo, tá? Para a gente ter um contato bom do distribuidor. Falou! Bom, tá aqui o terminal finalizado, tá? Conectorzinho tudo certinho, tudo limpo aqui, tudo maravilha. E só para vocês terem uma ideia, 6h47, tô aqui. Vou deixar o distribuidor do seu Luiz Américo montado. Olha o meu companheiro vermelhinho aqui. Isso aqui é muito bom, viu, cara? Isso aqui você rela aqui o botão no trem. É coisa linda. Falou então. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, aqui é o seguinte, ó. O carro do seu Luiz Américo, distribuidor já no lugar, tá? Só estou mostrando para vocês aqui que serviço bonito, ó. Aqui tem dois pedaços de fio podre, né? Tudo trincando. E colocaram um, dois, três, quatro, cinco, seis amarragatos. Para que eu não sei. Tá? Agora aqui eu vou trocar os conector. Uma mais, Silvio. Trocar os conector certinho, vai ficar um negocinho decente. Tá bom? Falou. Bom, gente, aqui é o seguinte, ó. Ontem eu falei para vocês aqui do carro do seu Luiz, né? Que estava fazendo o uso do espaguete térmico. Aqui tem a afiação que é para o distribuidor, que é original, tá? Aqui a gente vê que está tudo quebradiço. A parte de isolação, só que o fio está bom. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz é o seguinte. Esse espaguete térmico que eu estou usando é um pouquinho maior do que eu queria. né? O outro vai para o espaço. Só que a princípio é esse aqui, ó. A gente coloca aqui e aqui eu vou filmar de frente o buraco para vocês poderem ver. Ó. Não sei se está dando para vocês verem aí. Está dando para filmar legal aí, né? Está dando para filmar. Então, aqui a gente encapou novamente o fio, praticamente, tá? Toda aquela parte de quebradiço, aquele tipo de coisa que estava aqui, agora tem uma capa de proteção. Mesmo que encostar no negativo aqui, isso aqui é a pós-chave, tá? Vai encostar no negativo e ia dar um curto, ia fechar um curto. Então, o uso do espaguete térmico aqui na oficina é muito comum. Esse espaguete térmico que eu estou usando aqui é um pouquinho maior do que o tamanho do fio, tá? Mas não tem problema nenhum. Vocês viram aqui o tamanho no começo do vídeo, tá? E ele diminui bem o diâmetro e ficou grudado. Ele não está solto. Então, com isso, depois eu vou poder colocar os fios aqui e não ter nenhum risco de ter um curto-circuito nos fios que vão para o distribuidor. Tá bom? É isso aí, gente. Falou. O espaguete térmico, ó. Presta atenção. Isso é baratinho. Vai fazer uma emenda no carro? Compra isso. Corta o pedaço que você quer. Esquentou. Acabou. Só que isqueiro longe de combustível, hein? Então, você põe fogo no carro, tá bom? Valeu. Bom, negado. Está aqui, ó. Vai sair. Eu falei para vocês que ia sair hoje esse carro, né? Da fumaça de cigarro, tá? Carburadorzinho do lado esquerdo. Carburadorzinho do lado direito. Distribidorzinho. Fiação. Dá uma corridinha aqui certinha. Arrumei até as palhaçadas que estavam. Todas as mangueiras de combustível trocadas. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Carro do seu Luiz Américo. Olha lá, Eduardo. Eduardo aqui. Olha o Batistela aí, ó. Batistela, Eduardo. Está aqui vendo o galo? Cadê o galo? Olha lá o Zé Eduardo. Olha lá o Zé Eduardo. Ô, Zé Eduardo. Vem cá, Zé Eduardo. O Zé Eduardo hoje está. Olha lá. Olha lá. Ele deu uma cantadinha. Está vendo? Ei, Zé Eduardo. Olha, Eduardo aqui. Mas o meu galo já chamava o Zé Eduardo antes de eu conhecer você. Então, está tudo certo. Está aí o Fusquinha do seu Luiz Américo aqui, ó. Negão terminando de dar uns ajeitadinhos no negocinho aqui. Tudo bonitinho. Depois do almoço a gente vai funcionar o bicho. Né? Fala se o Fusca é diferenciado. Tem maçã dentro. O Fusca tem maçã dentro? É. Olha lá. Não é lá dentro. Tem maçã. Vamos ver. Que diabos que o Eduardo está falando que tem maçã? Ah, está uma maçã ali. Rapaz, essa maçã foi uma semana que está ali. Não, é para tirar cheiro. É para tirar cheiro? Aí é a dica, ó. É para tirar cheiro de cigarro, do ovo, essas coisas. É o que fala, né? Olha lá. O Vecca e o meu barcadinho de todos só estão ali. Ah, então a maçã é para fazer isso aí, ó. Olha a dica aí, ó. Pessoal do YouTube aí, ó. O Zé Eduardo Américo coloca maçã dentro do Fusca para tirar o cheiro. E realmente o cheiro do carro do Vecca é coisa linda, hein? Cheirinho de carro novo. Tira aí, ó. Aí, ó. Tudo certinho. Depois do almoço a gente funciona o trem. Falou. Beleza, negado? Seguinte. Até que enfim. Aqui, ó. Uma olhadinha aqui, ó. Negão, Caminamã. Trocou todas as mangueirinhas. Deixou tudo certinho. Ferburadorzinho. Revisei o distribuidor. Arranquei tudo. Refiz fiação. Coloquei no ponto agora, né? E aqui, ó. A gente tem um vidor laser. Comum. Tá? Coisinha besta. Aqui vocês podem ver. Temperatura. Tá dando para aparecer aí? Sim. Vinte e três vírgula quatro. Temperatura aqui. Tá mostrando a lata do carro, né? A minha mão na frente aqui, que tá meio friozinho hoje. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Tá com a mão na água agora, né? No motor. Tá? Vinte e quatro graus. Vinte e quatro e meio. Vinte e três e nove. Só me vou medindo aqui, ó. Vinte e três e oito. Agora nós vamos ver se pega esse trem, né? Agora aqui a gente vai... Vou pedir para o Negão ir lá dentro. Faz favor, Negão. Dá... Dá as três pedaladinhas no pé aí. E dá na chave. Vamos ver. Vai. Segura um pouquinho acelerado e dá partida. Pode segurar um pouquinho acelerado. Tá tudo gelado. Bom. Tá totalmente desregulado ainda. É só com a regulagem de bancada. Tá? Agora a gente vai começar a proceder as regulagens dele. Acertar lenta, equalizar. Colocar no ponto. Porque aqui eu só coloquei no ponto tipo assim, inicial. Não coloquei em ponto ainda, com lâmpada de ponto, com nada. Tá? Tá bem irregular aí no funcionamento. Mas lembrando que o carro foi desmontado com o carburador, distribuidor, tudo. É agora que a gente vai começar a mexer. Vamos deixar ele aquecer um pouquinho e regular. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai pegar o ponto agora que dá o seu Luiz Américo. O primeiro em todo aqui, ó. E a gente tá vendo a abertura de platinado. No caso, se fosse platinado. Tá com 0,40 a abertura das aranhas. Tá? Tá com 40 a 50, o caminho de abertura. Conforme acelera, ó. Ela vai fechando. Tá? Normal. E agora a gente vai ver o ponto dele. Aqui vocês tão vendo ali a marca... A marca de giz. Tá? Então o ponto dele tá exatamente na... Posição corretíssima, original de fábrica. Eu não vou enfiar o dedo ali agora. Mas essa é a posição. Conforme você acelera o carro... Ele avança. Ele vai pra frente, vai pra trás. Tá? Esse aqui é o ponto correto pro Fusca. Tá bom? Falou, gente. Vamos, negado. Esse aqui é o Fusca de São Luís da América. Rapaz, o senhor já deve tá louco pra ver esse Fusca. Uma semana quase o Fusca aqui. Ele não viu quem tá vendo o Eduardo. Ó, o Fusca do Guarda aí. Ei, Eduardo. O que serviu? Olha o patrão aqui. Olha o dono mesmo do carro. Tá vendo o dinheiro do carro. A gente terminou de fazer o negócio de porta. E agora tá equalizando. Esse aparelho aqui, o equalizador, a gente liga em um carburador. Em outro carburador. Tá? E eles tem que, esse aparelho é o seguinte. Ele tem que equalizar, é lógico, ele tem que equalizar os dois, se tu quer. Ele tem que equalizar os dois como se fosse um só. Né? Então pra isso ele dá as medidas pra mim no barco. É muito sensível. Pra você ter uma ideia. Dá uma filmada aqui no ponteiro. Eu só vou relar. Eu só vou relar numa das pecinhas. Olha a sensibilidade que tem isso. Eu só tive que ter uma tampadinha de leve, não tenho nem o funcionamento do motor. Tá? A função dele é o que? Acertar a lenta dos dois. Deixar igual. O zero. Tá? E a aceleração. Até os mil quinhentos giros, dois mil giros, eles tem que estar iguais. Depois disso, ele vai começar a puxar pro lado esquerdo, que é lá onde tem um avanço a vácuo aqui, ó. Filma mais pra cá, ué. Então pode deixar o flash. E o flash também. Ah, tá. Depois que ele passar de mil quinhentos giros, ele vai começar a puxar pro lado que tem o avanço. O outro carburador não tem avanço, esse aqui tem. Então é óbvio, tem mais um furo aqui puxando. Tá? Agora eu vou fazer a aceleração dele aqui pra vocês verem. Ele fica certinho no meio, pra mínima oscilação. Inclusive, essa oscilação que vocês estão vendo de mexer o ponteiro é válvula presa. Depois eu vou dar uma acertada nessas ovos pra ele. Tá? Aí, ó. Ainda tá faltando um pouquinho de ajuda. Chajal, chamo vocês de novo. Falou. Bom, negado. Como assim, copo d'água, ele puta. Eduardo. Oi, meu patrão. Olha lá, vamos pegar a minha luz aqui. Olha lá, negado. Tudo na internet. Vocês vão aparecer tudo no YouTube, ó. Tudo perrado. Eduardo, aqui lá é um copo d'água que tá em cima do motor. É, meu patrão. Infelizmente, é... Ficou meio parado o trabalho do motor? Eu não entendi por que esse copo não caiu ainda. Basicamente. Aí, ó. Parecia o motorzão da Toyota. Parecia uma Toyota, né? Ah, ah. O FNN perdia pra ele. Rapaz, é álcool, Fusca? Álcool. 1.600 álcool, né? Você viu que você põe a mão e tava gelado, né? Geladinho. Geladinho. Pegou na primeira, hein? Pegou na primeira. Aí, seu Luiz. Ó, Eduardo tá vendo tudo que você não tá vendo. É, meu pai. Tá dando até lombriga no véio já, rapaz. Eu acho que esse Fucco vai ser mesmo, meu pai. Ih, Maria. Olha lá. O cara que não dançava de busca vai estar com busca agora, hein? Esse Fucco aí, ó. O fular dele sou eu agora, hein? Olha lá, agora é o homem que é, ó. Olha lá. Isso aí, gente, ó. Copo d'água, né? Fusca 1.600, funcionando na lenta certinha. Tá bom? Ficou Luizinha, rapaz. Batou até Luizinha, seu Luiz. Olha aí. Luizinha no Fusca. Né? A Luiz é de Santana, foi adaptada no Fusca certinho. Ó, ó o capricho. Luizinha, fusível. Fazer pouco bateria. Tá? Se tiver qualquer probleminha, pauta. Bom, é isso aí, gente, ó. Padrão, símbolo carburador, estopo d'água, tá? Vamos tirar daqui. Vamos pôr aqui pra ver. É. Tá mais ou menos, rapaz. Vamos tirar daqui. Vamos pôr aqui. Ficou bom, hein? Ó. Fusca 1.600, álcool frio. Padrão 5, carburador 2. Copo d'água. Falou, gente. Beleza, negado? Vamos tentar equalizar de novo. Vamos ver o que isso dá. Filma aí. Bom, agora que a marcha lenta tá certinha, as óvulas tá tudo certinho, a gente vai ver que fica paradinho, tá? Ó. Vamos lá, vamos equalizar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro, na hora que eu pisei mais um pouquinho, o avanço acionou e puxou pro lado esquerdo. Normal. Qualização, o toque. Alô? Isso aí, negado. Tá acontecendo aí, Eduardo? Uai, tava andando lá, foi lá, tava andando no Fusco. Aê, repressão. Olha lá, seu Luiz, ele já andou, o senhor não foi ainda, rapaz. É mole? Seu Luiz. Você vai dar uma guardinha lá? Pergunta se veio o Europol. Inexplicável, Luiz. Não, não, não. Sem comentários. O velho vai gostar? Vai. Fez a linda. E aí, Silvão? Ficou padrão? Padrão, se no carburador é só muita água. Aê. Esse é violento. Desafio você aí, ó. Que aí, o carburador, ele dá o supercarburação álcool, com 650M a marca lenta, Colocar um paculado, esse paculado que eu coloquei, em diversos lugares, tá? É conversão, não. Foi de um lado, foi do outro, é do meio, não. É de um lado, do outro, pra ver esse kit. Até em cima do filtro de ar colocou. Tá, aqui em filtro de ar, foi em cima do motor. Tá, aqui em filtro de ar. Isso aí, negado. Toma Guigou. Ó. 1.600. Videozinho final do curso. Eduardo acompanhou boa parte aí de serviço. Olha quem tá chegando aí, ó. É o Álvaro. E aí, seu Álvaro? É o Álvaro. É o Álvaro. Vou buscar o meninão aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Você gostou? Assina o canal, fica no vídeo que tá aparecendo. Então, gostei, compartilha, você ajuda a gente. Tá, continuo lá, fazendo o vídeo pra vocês, né? Tá bom? Isso aqui é o Caíncio dos Américos. Terminado. Amanhã, só põe o meu Caíncio dos Américos, tá? Isso. Pronto. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Tá? Tá? Daqui o seu Traguer do Futão. Quem quiser, 5 membros a 1.090. Telefone 178253565. É isso aí. Isso aí, negado. Coisa linda. Fuscão do seu Luiz, pai do Eduardo. Coisa linda.